O Joãozinho, pra você ter noção, quando ele vai nos jantar de família, chamam ele de Pé de Mesa, mano. Por causa do termo dele. Caralho! Pé de mesa, pé de mesa daquela casinha da Barbie, tá ligado? Bangue, é pra nós? Meu, tem uma treta acontecendo ali. Tem um, tá ligado? Treta. Liga, subiu, subiu, subiu. Subiu, subiu. Subiu, subiu. Eu enludei. Que susto, Joãozinho, seu desgraçado do caralho, eu tô com 29 de vida, ô bosta! Tem uns gotas ainda, os outros, os outros. Não, fica você aqui, Joãozinho, fica você aqui, fica você aqui, fica você aqui. Mas acho que vai ser A, na real. Calma, calma, fica dois lá lá. Você não manda em um? Tá bom, então, vem pra cá! Não, não, caralho, ô pirã! Caralho! Dá um abraço! Corre, viado! Corre, viado! Corre, piranha, velho, vai, velho, tô chegando. Fundo, fundo, já tá naquela fundinha. Corre, piranha! Tem um? Tá plantando? Plantando pra rua. Olha o corpo ali, mano, machucou, tá ligado? Mas eu vou falar pra você, viu? Vai, vai, vai! 2x1, agora. A Dream, SKD Dream. Eu acho que tá banco, guys. É achismo, não, tá rua, foda-se, faz seu nome. Ele tá agitado, papai! Cuidado, Joãozinho, tem um cara ali. Tem água. Tem maçatão. Eu consegui fugir da liga, mas tipo... Água! Água! Renato, mora esse ali. Tá, então corre, mano. Ai! Corre, 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 corre! Esgoto! Vem ao banheiro. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Eu acho que tem aqui na liga, viu, Perron? Tem aqui, ó. Banheiro, tem um. Não tem ninguém, não. Tem mais um, Joãozinho. Eu tenho medo de me mover e levar a bola do Renato, cara. Não, mano. É... Ó, esse é o que eu tinha meado. Ok. Tá, né? Certo. Joãozinho, eu tô com você, mano! Eu tô com você, mano! Estudado! 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 Eu! Agora desmoquei certo. Puta merda. Liga um fundo. O Joãozinho tá morto! Meio, tem uma galera. Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem liga, roxo. Eu acho. É pra falar assim? Não. Só se você quiser, irmão. Ai, banheiro, banheiro! Liga, liga, liga! Me fudindo. Ah! Neste momento, percebemos que a Negev não é uma boa arma para treter. Eu sinto que eu vou morrer pro Sapão, mano. Eu tô... o Batatas tá lá e eu tô... Mano, que eu tô com saudade de te deixar louca, né, mano? Beija na boca. É, chamar de safada. É, chamar de safada. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Boa bola. Tem a minha coach. Tem a minha coach aí, parça. Ah, mano... Ah, mano, eu apertei o Bindy de novo, mano. Pudindo. Ele compra todo. Não, não. Guys, guys, nem entender, velho. Que no final... Eu vou fundo enquanto você vai meio. Eu vou fundo enquanto vocês vão meio. No final, guys. No final, velho. O que que acontece, velho? Vocês têm que avisar no final do round, guys. Porque vocês, tá ligado? Vocês avisam no início. Eu já... o dedo aqui, mano, ele é tipo, tá ligado? Ele é veloz, mano. Ele é sagaz. Ai, que delícia, ó. Tá ligado. Hum... 33 no você, mamão. Cimento, cimento! Ai, não! Ai, meu Deus do céu! Ah, mano, tem um cara de camper, mano. Nossa, que nojo, mano. Que nojo! Nunca fiz eco na minha vida, mano. Nunca, nunca. Nenhuma vez, velho. É real. Renato nunca faz eco. Essa é a verdade. Temos que concordar. Não, essa coisa de eco aí, mano. Isso aí é invenção da mídia, mano. É coisa. Tá ligado? E cigarro. É o que eu digo, ó. Ah, guys, eu vou morrer. Foda-se. Não, matei o cara. O que é isso? Eu ouvi um tem-se. Ah, é aqui. Tá bom. Tô indo, ó. Nossa. Eu tô mortinho aqui. Foda-se. 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 Ah, tem um banheiro. Subi, subi. Ligação. Dois-liga, dois-liga. Tá ligado, tem! Ligado, ligado. Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé, dá pé! Boa, tio! Êêêêê! 이�migtés… Sou oitada? representa… Alô! B, 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 B! Que cachorro! B ou A! Nossa… que que é isso? É…ты publicando nada. Tem um fundo, tem um fundo. Tem um baú, mano. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Beu-a. Beu-a. Nossa, que que é isso? É... fixo. Tem um fundo, tem um fundo, tem balinho aqui. Como é que ele brigou, mano? Guys, tem uns 35, tá ligado? Na moral, quem tiver mais dinheiro aí, velho, compra uma Negev pra mim aí, namorado. Nossa, mano. Tá bom. Nossa, que arma horrível, mano. Quem me deu essa arma aqui, velho? Tem uma Negev aqui. Você quer uma Negev? Não, não. Tranquilo, tranquilo. Vou trocar uma M4 pra você, mano. Não, esse tipo de situação é pesada, mano. Teve a prima da irmã do cunhado meu que perdeu um dedo, velho, por causa disso. Tá ligado? Não, foi horrível, mano. Eu só lembro dela... Ah, filha da... Mano, a gente virou no 69, mano. Melhor cenário, mano. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Não, guys, deixa eu perguntar uma coisa real pra vocês. Eu quero uma resposta real, mano. Tipo, quando vocês fazem 69, vocês limpam a testa ou não? Tô falando sério, tô falando sério. Joga esse negócio, você tá na mão no chão. Eita porra! Não vou pegar nada pra jogar o pinto no chão, velho. O quê? Ai, ai, ai. Tem uma K ali, viu, João? Passa, passa, passa. Tem uma K ali, João. Mano, o Joãozinho não consegue passar, mano. Tem uma K ali, João. Ah, dois, ah, dois, ah, dois, ah, dois, ah, dois, ah, um miado. Tem uma K ali. Mas tem quatro vivos, pô. Atrás do bomba e tem caminhão. Meu... Pow! Tênis. Ai, que duro. Não, calma. Atrás do bem, Henrique. Atrás do bomba. What the fuck? Beleza. Barato. Beleza. Tem mais um miado, no banheiro, banheiro. Não, não tá banheiro. Não, no banheiro eu acho que morreu. Banheiro, banheiro. Tem dois, tinha dois na A. Quer outra? Beleza, beleza. Nossa. Chegou a dar um negócio aqui, entendeu? Meu cara chegou a latiu aqui. Acho que eu pisei na pata dele. Não sei o que é esse cara, velho. O cara tá quase morto. Tem um dedão, né? Chegou a dar. Um cara matado em neguete. Mano, eu tirei no vento em três, não quero! Não vi no vento! A gente vai o quê? A gente vai à rua? Tá ligado? De novo, liga. Eu errei a escada. Birrão vai morrer em três? Dois? Eu que vou morrer, então. Tem um banheiro. Banheiro lá! Fundo. W. Ah! Dois, 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 dois! What the heck?! Tinha cinco meia nele, velho. Fundo, fundo! Fundo, arpe! Fundo, arpe! Fundo, arpe! Fundo, arpe! Morre! Obrigado! Ganha! Ai, não. Sai, sai, sai! Fair play! Fair play! Fair play! Fundo, arpe! É, achei que fico! Este meu jeito, te, 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 te... Me nunca foi igual! Tan, tan, taram! A minha vida é fazer o bem vencedor maaa! O que a gente vai fazer, né? Eu tô, eu não tenho... Ficou a vontade de dar uma murinada. Faz eco, 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 faz eco. É quinho, é quinho! E o barranchido chegou… Mano, que isso? Cês viram o que aconteceu, mano? Mano, que isso? Cara, eu sei que vocês não estão impressionados com essa gameplay, eu entendo, tá ligado? Mas eu fiz porque eu pude, tá ligado? Peguei, cara. Sabe? E dei o meu melhor. Funcionou. Cheio de balada na cidade. Vai! Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. O que é isso? Nenhum DJ toca! Toma essa mão de cama. A última rotunda. Cego pra caralho! Tem banheiro. Peguei fundo. Nossa senhora. Calma, calma, calma. Boa, boa. Lixo! Peguei lixo. Puta que pariu, eu to mais cego que o outro. Salvo, rei. Obrigado, mano. Caminhão! Caminhão, caminhão! Pokémon! Espiroquei o cara, velho. Boa! Salve, Renato! Deus me goste, me matando, Renato! Sabe? Man. Man! Tchau, tchau.